Oi, eu sou a Tatiana e vim aqui mostrar pra vocês alguns dos nossos cremes, tá? Temos aqui então o nosso creme confeiteiro, nosso creme parcier quente e o nosso creme parcier frio. Eu sei que isso é uma das coisas que gera muitas dúvidas na área de venda, né? Qual tipo de creme é indicado para cada receita, né? Então o pessoal tem a dúvida de qual é o diferencial entre os três. Então eu vou tentar esclarecer da melhor forma possível essa diferença. Então a principal diferença entre eles é o tipo de amido que vai na composição dele, tá? Então aqui temos um amido comum. O que que esse creme me possibilita fazer? Preciso cozinhar ele no fogo, então eu vou ter um creme maravilhoso pra rechear um sonho, pra rechear um pão. Ele é um, entre eles é o creme mais barato, né? Que a gente chama de creme de combate. Ele contém essência de baunilha, que é maravilhoso em questão de rendimento. Aceita a saborização também. Então ele é aquele creme pra quem usa em grande quantidade, né? E aí temos essa linha que é dos parcier, que a gente fala que é uma linha mais sofisticada entre os nossos cremes confeiteiro. Qual é o diferencial? Temos aqui um amido de milho modificado. Então o que me permite esse tipo de amido? Se eu tiver um excesso de recheio, tiver uma sobra, eu posso congelar esse recheio, caso eu tenha essa necessidade. Ou até mesmo se eu quiser fazer um bolo já montado, estruturado e congelar o meu bolo inteiro, eu posso congelar se tiver utilizado esse tipo de recheio, porque ele aceita congelamento e também ele é forneável, tá? Então se eu quiser fazer uma receita que vai ao forno, fazer um pão já recheado, fazer uma torta, ele aceita ir ao forno, tá? Já na linha do frio, o diferencial dele é que ele tem um amido pré-gelatinizado. Este amido não precisa ser cozido, então a gente vai bater só com leite gelado na batedeira e assim eu já tenho o meu creme montado. Qualquer um dos três eu consigo saborizar. E este daqui com uma facilidade ainda maior, né? Porque ele já está frio, então ele frio, eu adiciono o recheio que eu quiser. Aqui, como ele ainda está quente, dependendo do que eu vou fazer, eu vou precisar esfriar, né? Se eu for colocar uma fruta, por exemplo, uma pasta saborizante, eu vou ter a necessidade de esperar esfriar pra então agregar o que eu quero. Ou se o que eu for fazer for algo que já vai na panela quente, né? Vamos supor que eu vou fazer um recheio de amendoim com leite condensado, eu já posso fazer tudo na panela também, como se fosse um brigadeiro que fica um recheio maravilhoso, tá? Então hoje eu vou apresentar pra vocês algumas variações de recheio, porque o leque dele é incrível. Então eu iria passar a tarde inteira aqui falando, se eu fosse falar sobre recheios, né? Porque eu consigo colocar pasta saborizante, eu consigo colocar fruta, eu consigo fazer substituição. Então ele pede o preparo com leite, mas eu posso substituir por um suco, né? Um suco concentrado. Então o leque realmente é grande de recheios e eu vou mostrar alguns pra vocês, tá? Então aqui eu vou iniciar mostrando um recheio de baba de moça, que ele é bem tradicional em algumas regiões, que é feito com o nosso creme parcier quente, tá bom? Então este daqui eu vou começar na minha panela adicionando. O meu creme parcier quente, leite de coco, não precisa se preocupar com a receita, porque assim que a live subir, a receita vai subir junto na descrição, tá? Então eu vou só dissolver, ó, o meu creme no meu leite de coco. Esse é o início, tá? Feito isso, eu vou passar sobre a peneira, pra ter certeza que vai estar completamente dissolvido, e assim vai facilitar a hora que eu for cozinhar, tá? Peneirei, vou adicionar gemas, açúcar refinado, margarina, temperatura ambiente, e opcional também vocês podem adicionar essência de baunilha, que deixa mais saboroso o recheio de vocês, tá? Então aqui eu vou colocar algumas gotinhas. E enquanto a gente vai fazendo o preparo com o nosso creme frio, a Fátima vai mexendo ele aqui no fogo, até ele ganhar corpo, tá? Então ele vai engrossar e vai se tornar um recheio mais consistente. E aí de tempo em tempo a gente vai mostrando a consistência do nosso creme, tá bom? Fogo médio. Enquanto isso eu vou fazer ainda o preparo então de uma receita preparada com o nosso creme parcier frio. O que que eu vou adicionar aqui na minha batedeira? Nosso creme parcier frio, que também vai subir a receita na descrição. Leite gelado, é importante que o leite sempre esteja gelado pra fazer o batimento. Vou misturar um pouquinho e vou colocar pra bater. Aqui já é interessante que a gente use o batedor raquete, tá? Porque não é algo que você queira incorporar ar. Então a gente vai apenas misturar o recheio com o batedor raquete. Velocidade média pra alta. Ó, misturou. Sempre vai ir lembrando de misturar a lateral do seu bolo, pra ter certeza que vai ficar completamente incorporado. E aqui já temos esse ponto, olha que maravilha. Só batemos com o leite gelado e já temos um creme montado, tá? Nessa minha base, eu vou adicionar uma ganache branca. Que poderia também ser uma ganache ao leite, poderia ser uma ganache meio amarga, tá? Então adicionei aqui a minha ganache branca. Vou bater também. Sempre lembrando de misturar a lateral do bol e o fundinho da nossa batedeira pra ficar completamente incorporado esse recheio. Fátima, você vai avisando pra gente quando ele for pegando o corpo, pra gente ir mostrando também. Já que soubeu todos os ingredientes. E aqui o recheio que a gente tá montando é um recheio de quatro leites, tá? Então eu vou adicionar leite em pó e também vou adicionar leite condensado. Misturar um pouquinho e novamente a gente vai bater. Essa praticidade, gente, não tem igual, né? De você fazer o preparo do seu recheio sem precisar ficar cozinhando, de saber que quando você terminar ele já tá gelado, pronto pra ser usado no seu bolo. Então essa vantagem do creme parceria frio é muito grande. Sempre lembrando, misturar tudo que tá na lateral do bolo na parte de baixo do bolo também. A última batidinha e o nosso recheio já está pronto para uso. E aqui temos o nosso creme 4 leites preparado e pronto para ser usado. Então eu vou transferir ele para este bolzinho pra gente mostrar então mais uma variação, tá? Olha que textura incrível deste daqui. Ó, textura maravilhosa e ao mesmo tempo ele tem essa textura leve e firme. Da Fátima também, né? Já tá pegando o corpo ali, né? Já tá engrossando. Olha que linda essa babá de moça, né? Ó, então recheio pronto, já pode ser utilizado, pode ser congelado por até 3 meses ou na geladeira validade de 5 dias, tá? Tanto no bolo como apenas no recheio. Eu já tenho aqui uma outra base do meu creme parcier frio, também batido com leite, mas qual que era a diferença entre esse e o primeiro? Aqui eu adicionei uma quantidade maior de leite pra o início dele se tornar um pouquinho mais leve porque eu vou adicionar então coco e vou adicionar também abacaxi, tá? Então aqui é uma base que eu já tinha batido. Vou tornar a bater só mais um pouquinho pra adicionar então o meu coco e o meu abacaxi. Quanto isso a gente vai mostrar só o da Fátima, a baba de moça, como ficou perfeita. Quando ela esfria, ela ainda vai encorpar mais um pouquinho, mas onde o pessoal costuma usar bastante na sua região, Fátima? Fala um pouquinho pro pessoal. Então lá a gente tem, é cultura usar a baba de moça, né? Então a gente tem a opção dela um pouquinho mais rala, que ela entra até como uma calda pra selar o bolo, vocês vão ver daqui a pouco como que é esse processo e como recheio. E também pode saborizar, colocar nozes trituradas, pistache, pastas saborizantes, que fica assim perfeito. Ficou linda, Fátima. Ó, então voltando aqui a este recheio, eu deixei ele numa opção mais cremosa porque eu vou adicionar coco. O coco normalmente ele enxuga a nossa receita, então ele vai ajudar a firmar, tá? Então eu vou entrar aqui com coco em flocos úmido e adoçado e leite condensado. Qual é a finalidade do meu leite condensado aqui na minha receita? Além de dar sabor, ele também dá brilho, então ele vai deixar aquele recheio bem acetinado, sabe aquele recheio bonito? Então o leite condensado vai fazer esse efeito. Quase todos os recheios que eu monto no creme parceira frio, eu sempre coloco essa quantidade de leite condensado no final, que é pra dar esse brilho bonito na nossa receita. Ó, aqui como o meu creme já estava batido, eu só preciso misturar, né? O leite condensado, o coco, então, é... bater bem pouquinho, tá? O abacaxi eu tenho 100 gramas dele já cozido com açúcar e não preciso mais bater, agora eu só vou misturar, porque eu não quero triturar o meu abacaxi. Então eu vou vir com uma... um pão duro e vou agregar esse abacaxi no meu recheio. Onde eu posso utilizar esse recheio? Montagem de bolo, bolo de pasta americana, bolo no pote, copo da felicidade, entre outros, tá? Pode usar brigadeiro já pronto? Quer dizer, feito em casa de vários sabores? Pode, pode usar também. Eu adiciono até doce de leite já pronto. E aí eu uso sempre a medida de um por um, tá? A mesma quantidade que eu bato de creme é o que eu adiciono de brigadeiro ou de doce de leite, tá? Ele fica um sabor mais suave, não vai ficar tão marcante como o sabor do brigadeiro, mas fica um chocolate bem gostoso e cremoso. Então aqui mais um prontinho. Hum, esse tá maravilhoso. Ó, e tem uma outra opção aqui que é apenas o nosso creme frio batido com leite nas instruções que tá na embalagem. Estão na mesma textura. Fátima, você pega um pão duro pra mim, por favor? E uma colherzinha. E aqui eu vou adicionar uma essência de pistache, ó, uma pasta saborizante de pistache, tá? Qual a quantidade da pasta saborizante de pistache? Ou o que tá marcado na embalagem do seu fabricante, né? Da embalagem que você escolheu da sua pasta saborizante. Ou a gosto, né? Porque vai depender da quantidade que você quer, se você gosta ela mais saborosa, né? Com menos sabor. Então é você que vai decidir aí a quantidade. Aqui eu coloquei a pasta de pistache, mas seria qualquer outro sabor, tá? Morango, da sua preferência. Então, só o creme da maneira que é preparado na embalagem, com uma pasta saborizante. Que é uma, mais um, ó, subiu mesmo o cheirinho, né? Mais uma opção, né? Ó, temos essas variações, mas assim como eu falei no início, né? O leque é muito grande de recheios que dá, que conseguem ser preparados, né? Com os nossos cremes. Independente de se esteja o quente, o frio ou até mesmo o nosso confeiteiro. Eu espero ter ajudado vocês. Fiquem aqui com a gente, porque daqui cinco minutos entraremos com mais uma live, que será a montagem do bolo. Vocês, quem tá pegando do início, já percebeu, né? Já fizemos massa, recheio. Agora vai ser a montagem e depois cobertura em pasta americana. Então, até a próxima e espero por vocês.